Olá, aqui estamos mais uma vez na nossa Igreja de São Paulo, em Brookfield, para o programa Café com José, e mais uma vez aqui do 174, Bisconia Rua de Brookfield, em Connecticut, é o lugar onde operamos ou fazemos estes vídeos. Na semana passada falámos do Daniel, como o último, não um dos últimos do profeta, mas um daqueles, falámos grandes, Isaías, Ezequiel, e também Jeremias, e depois acabámos com Daniel e eu, para acabar com o último dos profetas, dos profetas menores dos doze do Antigo Testamento, o seu nome é Malaquias, e portanto, vamos começar a ler alguns versos sobre este profeta, que, a profecia dele, especialmente para o ideado, o João Batista, que foi profetizado por este profeta. Tenho a minha Bíblia já aqui no Malaquias, e vou só ler quatro versos do capítulo, do primeiro capítulo, entre o verso 10 e 14, portanto, vamos ler lá cinco versos. E, portanto, a palavra de Deus diz-nos... Diz, nós fomos destruídos, mas reconstruímos sobre ruínas, assim fala o Senhor dos Exércitos, que eles construam-se de molerência aos chamados territórios de impiedade, o povo contra o qual o Senhor se evitou para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, o Senhor é grande para além do território de Israel. E aqui, portanto, vamos agora ao verso 10. Quem é entre vós que fecha as portas, para que não acendais mais inutilmente o fogo sobre o meu altar? Não tenho nenhum prazer convosco, diz o Senhor dos Exércitos, e nenhuma oferta das vossas mãos me é agradável. Mas, de nascente ao poente, o meu nome é grande entre as nações, e em todos os lugares é oferecido o meu nome, o sacrifício de incenso. E uma ofrenda pura, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ao passo que vós o profanais, pensando à mesa do Senhor, está manchada, e que nela se oferecem alimentos comuns. Palavra do Senhor. Portanto, como eu li aqui, portanto, nesta passagem de Escritura, isto fala-nos, portanto, o estado que os sacerdotes, especialmente os libidas, que eram aqueles autorizados do templo, como estava o declínio e, portanto, como a posta mais completamente desconectados, por isso o Senhor diz nesse verso, antes queria que o templo fechasse para que ninguém ofereça nenhum sacrifício, para oferecer sacrifícios e não, sem validade nenhuma. Portanto, esta, portanto, foi, esses versos, precisamente aquilo que significam. Portanto, o título desta mensagem é Malaquias, o último profeta. Malaquias serviu como profeta cerca de 430 anos antes de Cristo. Portanto, os outros profetas foram antes do exílio da Babilónia. Estes, já por sua vez, já vieram outra vez quando foi o regresso dos exilados da Babilónia. Portanto, eles já são depois do exílio. Já vieram outra vez, regressaram a Israel. Portanto, a mensagem central, portanto, deste profeta é a cidade de Jerusalém, aí está, e o templo já foram reconstruídos, há cerca mais de 50 anos, portanto, muito mais. Mas a relação entre o povo e Deus estava cortada, portanto, precisamente o que é cortar a relação, os pecados. E foi precisamente aquilo que aconteceu. Portanto, logo assim, quando construíram, reedificaram as muralhas e o templo, portanto, nesses 20, 30 anos, a coisa foi boa. Mas depois começou outra vez a ficar longe, longe. Sempre é o que acontece quando o povo vai na direção errada. E, portanto, isto é este profeta como o último, portanto, pelo que é que ele chama? Chava as pessoas outra vez ao arrependimento, porque eles estão... E ele, de facto, confrontou o povo e os seus pecados, portanto, foi a mensagem central. Com o propósito, como sempre, de restaurar a relação com Deus. Sempre que Deus o castiga, é sempre o propósito como um pai do conflito, para que ele venha outra vez a ter a relação com ele outra vez. Portanto, esse é o propósito. Uma das... do título desta mensagem, portanto, isto foi tirado no capítulo 3, portanto, eu estou a fazer um resumo. Portanto, este livro só tem 4 capítulos muito curto. Portanto, lê-se, talvez, em menos de 20 minutos. E, portanto, porquê servir a Deus? E, portanto, isto aplica-se completamente a nós neste dia e no tempo em que vivemos. Portanto, a matem-tudo arrogante, portanto, do povo contra Deus, a Bíblia diz-nos, portanto, vos dizeis que vale servir... o que é que vale servir a Deus? Colocamos em ter observado os preceitos e o, portanto, e andado de luto, ou, portanto, fazer penitência, portanto, ao Senhor do Exército. Agora, devemos chamar ditosos aos arrogantes que prosperam e eles fazem o mal. Portanto, põem Deus à prova e, portanto, eles estavam-se a referir, que havia muita gente que fazia o mal e, sobretudo, estavam completamente que ninguém os impune. Mas isto é uma... nós, precisamente, também temos a mesma ideia, que aqueles que estão sempre a fazer o que pensam que vão, mas a justiça, tarde ou cedo ou tarde, bem, e foi o que aconteceu precisamente a esta geração de pessoas. E quando dizemos o que é que lucramos em servir a Deus, portanto, isto é... podemos exatamente... Há muita gente também vem com essas perguntas também. O que é que é louco? O que é que eu ganho com isso? Ir à Igreja ou servir aqui ou ali? Portanto, na realidade, aquilo que nós... que nós queremos entender, como esta geração do último profeta do Antigo Testamento, é... o que é que o benefício traz isso para mim? O que é que isso... o que é que eu lucro com isso? Completamente... é uma atitude individualista, não haja dúvida. E a pergunta deve ser, quando nós servimos o Senhor, qual o benefício que o meu serviço traz para Deus, não para nós? Portanto, que Deus sempre toma conta de nós, mas, precisamente, é a pergunta certa. Nós servimos o Senhor, primeiro, porque Ele é Deus, e mais, portanto, a glória e o louvor, e, portanto, Ele é o nosso Criador, portanto, nós somos as criaturas, Deus não nos vem adorar a nós ou louvar, nós é que temos que louvar, é precisamente ao contrário. E, portanto, o livro acaba com a vinda do Senhor, portanto, que a profecia, que após 400 anos depois, portanto, este foi o profeta, até João de Batista, que foi profetar, que este profeta, indicou que viria o Messias, ou foi aquele que veio à frente do Senhor, portanto, foi cerca de 400 anos, portanto, teve 400 e tal anos, que Deus não mandou um profeta, portanto, como silêncio, entre, portanto, 430 e, portanto, João de Batista começou a profetizar, a proclamar o arrependimento, talvez no tempo de Jesus, que João de Batista era 6 meses mais velho que o Senhor, portanto, foi na altura, no ano, talvez, 30 ou 26, já na nossa era, na era cristã, portanto, a vinda do Senhor. Malaquias terminou o seu livro com a profecia do dia do julgamento, portanto, como os quais todos estes profetas, os 12 dos melhores profetas, todos falam do dia do julgamento. Malaquias, para aqueles fiéis ao Senhor, será um dia de júbilo, portanto, aqueles que estão salvos, e, portanto, vivem na vontade de Deus, portanto, e vão viver eternamente na presença de Deus, portanto, e aqueles que ignoram e rejeitaram o Senhor, portanto, são aqueles que, portanto, e que rejeitaram, portanto, o Messias, Jesus Cristo, serão como a palha quando chega esse, quem mal usar, portanto, isso é tirado desta passagem de Escritura, e, portanto, e diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará nem a reis nem os ramos, portanto, isto foi, portanto, na parte final do livro. E, portanto, a última parte, portanto, da mensagem, para aparecer, portanto, nós estamos prontos para o dia do Senhor, ou morremos antes, como eu sempre digo, ou morremos antes ao Senhor bem, portanto, Ele prometeu que viria, mas se não vier, de qualquer maneira, nós vamos ter que o encontrar, portanto, de uma maneira ou de outra, e, portanto, para nos ajudar, portanto, para estarmos preparados, nunca sabemos se temos amanhã, como eu sempre digo, para nos ajudar para aquele dia, e viu-nos o profeta, porque, exatamente, depois de 430 anos, depois deste último profeta, João de Batista, começou a proclamar o Evangelho, não o Evangelho da salvação de Jesus Cristo, mas preparou, como foi à frente do Senhor, preparar os caminhos para eles, e, portanto, enviou-nos um profeta, João de Batista, o Novo Testamento começa com este profeta, a chamar o povo, para quê? Para outra vez, para o arrependimento, e voltar-se para Deus, exatamente como Malatias disse a mesma coisa, e Jesus Cristo, exatamente a mesma mensagem, porque é que ele arrepende-nos que o Reino dos Seus chegou até a morte, precisamente a mesma mensagem. Esta decisão, portanto, de servir ao Senhor e estar a fazer a sua vontade, não é, por vezes, fácil, e requer sacrifício, a vida cristã por si própria é um sacrifício, portanto, da nossa parte, e, portanto, mas, porém, uma coisa é certa, portanto, isto é um absoluto da fé, no fim, portanto, no fim, como diz o dia do Senhor no último julgamento, ou quando nós encontramos o Senhor face a face, portanto, entendemos que valeu a pena aquilo que servimos e aquilo que fizemos, porque, só aquilo que fizemos para o Senhor é quanto aquilo que fizemos para nós próprios, é como eu disse, a palha que de carne não tem valor nenhum, como o apóstolo Paulo, explica isso bem detalhadamente no terceiro capítulo da epístola de São Paulo aos Coríntios e explica lá, portanto, àqueles que servem, aquilo que é que, os graus de serviço, portanto, aqueles que fizeram para eles próprios, portanto, é, portanto, como palha, como diz o Malakias. A lição de fé, portanto, desta mensagem, portanto, é louvar a Deus e servi-lo, deve ser a primeira coisa, portanto, o primeiro propósito da nossa vida, agora e na eternidade, portanto, não só agora, aqui nesta terra, enquanto estamos aqui, mas o Senhor, quando é na eternidade, não vamos torcer, só Ele tem um trabalho para nós fazermos também, aqui e lá, no Porto Iço, ninguém sabe como é que vai ser, portanto, só quando lá chegarmos é que vamos ter a certeza do que é que... O Jesus Cristo, isto são as palavras do Nosso Senhor Jesus, mesmo disse, quando foi tentado no deserto por Satanás, Ele disse, ao Senhor teu Deus adorarás e é só Ele que estarás culto, portanto, primeiro adorar e depois o serviço, portanto, isto vem uma coisa primeiro e a outra coisa, tanto o serviço a seguir. E, portanto, isto foi esta mensagem desta semana. Eu queria realçar-se porque, como disse, que este é o último dos profetas do Antigo Testamento e começou logo, portanto, o que disse no capítulo 3 que ia enviar o mensageiro que foi na pessoa do João do Batista. E, portanto, nunca quero deixar de acabar nenhum dos nossos vídeos ou nas nossas mensagens sem nos convidar, portanto, para aquele dia como eu falei aqui nesta mensagem, para estarem preparados. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro, temos que nos arrepender aos nossos pecados. Foi a mensagem de Malaquias, foi a mensagem de João do Batista e foi a mensagem de Jesus Cristo, por isso que ele veio a esta terra e morreu na cruz pelo seu precioso sangue é que nos conquistou ou adquiriu a vida e a terra para nós e, portanto, todos eles arrependeram-nos porque o que nos separa a Deus é o nosso pecado. Portanto, Jesus já pagou penalidade e com uma oração de Senhor, vem da minha vida, eu sou um pecador, eu não posso salvar a mim próprio, portanto, nós não podemos salvar o que temos, por isso é que precisamos de Deus e Jesus Cristo bem, porque se nós pudéssemos salvar nós próprios, Jesus nunca vinha a esta terra e nunca sofria aquilo e nunca dava a vida para nós, portanto, era impossível para nós fazermos como é hoje impossível. E esta, parece, se eu ver na minha vida, eu sou um pecador e, portanto, arrependo-me dos meus pecados e eu quero ter uma relação pessoal nesta vida e quando esta vida acabar nunca se sabe pode ser amanhã, pode ser 100 anos depois da manhã e ter um lugar no vosso interno bem. Quero deixar aqui uma oração, portanto, para aqueles que vigiam, que têm autoridade sobre nós, o presidente dos Estados Unidos, as brechas do Senado, o Congresso, o nosso governador, os nossos presidentes das câmaras municipais, como em Portugal, é um bocado diferente daqui, e, portanto, a polícia, os bombeiros, aqueles que exercem grandes serviços, portanto, para a nossa segurança, que Deus os proteja e, portanto, que tenham, que tenham, portanto, uma, que continuem a fazer um bom trabalho e tenham coragem para ter, para ajudar, portanto, as comunidades que servem. também quero deixar aqueles que ainda estamos ainda na pandémica, está um bocado melhor, portanto, do coronavírus e, portanto, que Deus deu sabedoria e que continue a vacinação e, portanto, que esta pandémica seja irradiada da face da Terra e, portanto, e, portanto, é que esta foi a mensagem desta semana, portanto, na próxima semana aqui teremos mais uma do Antigo Testamento que até irmos a Israel eu prometi que vamos falar e depois falamos da aplicação também no Novo Testamento e, portanto, até à próxima semana se Deus quiser tenha uma boa semana e que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, meu nome é João Bernardo e estamos aqui novamente em São Paulo Church em Brookfield e estamos finisando nossa mensagem em português hoje nós falamos sobre o último Prophete do O Testamento que é um de 12 minor Prophets que é o nome é Malachi e é o nome assurando o veneno do forerunner do Messias que é o Jean o Baptista e ele falou sobre o dia do Judgment e não só ele primatio sobre o o o o o o o o minor Prophets minor porque o 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 People go for a season and suddenly they start to go astray. It's like the sheep, that's the reason that our Lord calls it like sheep to go astray so easily. So I'm going to read a few verses from this very important book of the Bible and the last one of the Old Testament. So this is from Malachi chapter 1 and they start in the verse 10 to the 14. O that someone among you will shut the temple doors, so that you hold not candle fire on my altar in vain. I have no pleasure in you, say the Lord of hosts, and I will not accept any offering from your hands. For from the rising of the sun to its setting my name is great among the nations, and in every place incense is offering to my name, and a poor offering for my name is great among the nations, says the Lord of hosts. But you profane it when you say that the Lord's table is polluted and the food for it may be despised. What a weariness this is. You say, I'll sniff at me, says the Lord of hosts. You bring what has been taken by violence, or is lame or sick, and this you bring as your offering. Shall I accept that from your hand, says the Lord. Cursed be the sheep who has made a male flock and vows to give it, and yet sacrifice to the for the Lord what is blamish. For I am a great king, says the Lord of hosts. And my name is reverence among the nations. The word of the Lord. As I read in this passage, you see this time of the priesthood, the people, the temple was in operation, the people that have the sacrifice, but what was the problem? People, as I read in the last verse, was they vowed to do offering a sheep or after what they, they, or they steal or they bring with some animals with blemish and to try to offer to the Lord, you know, whatever. The leftovers, that's, that's exactly the, the, the way, the people, they wasn't. So the leftovers of that time and leftovers of the sacrifice, they come in the temple where the Lord said, I'd rather be shut down the doors than the sceptre and reject all the offerings. And so this was the time again I mentioned when Israel again started the apostasy. So Malachi was the prophet after was 430 years when God don't send any prophets, so it was that time of silence until the one he foretold, John the Baptist, he started preaching in the banks of the Jordan River and again he started preaching about repent and to receive the kingdom and our word. After him, John the Baptist, as you know, is six months older than our Lord Jesus and our Lord, when he started his ministry, he started preaching the same message of repent because the king of God is at hand. So was it Malachi, the last one, John the Baptist, the forerunner and Jesus, all the same message of repentance and for, to restore the, the fellowship with the Lord and for the sins to be, be forgiven and that's the purpose of the Lord coming to this world. So Malachi, the title of the message, Malachi, the last prophet. Malachi served as a prophet to Judah, the southern king of Israel and was the last of the Old Testament, as I mentioned already, the prophets. The main message, the city and the temple has been rebuilt more than 50 years already, but the people's relationship with God, they, they are broken because their sins, sins always disconnected from God. Malachi confronted the people with their sins and what was the purpose, was to restore the people again and for they come to repentance and to have fellowship with the Lord again. That's the purpose we confronted and we carry God's will. Now the one in chapter 3 was the question of the people and today we have the same question, why you serve the Lord, why, what that would bring that to me. So we, a lot of people they, they, they ask the same questions at this day today. So, this was taken from this book. The people's arrogance and attitude toward God, the Bible says, this was taken from God, what did he use to serve God, what he used for me, you know, whatever we gained by obeying his commands or to try and show the Lord, God Almighty, that you are sorry for our sins, you know, the total selfish attitude. From now on you will say, blessed are the arrogant for those who do evil get rich and those who dare God to punish them, go free of arms. So, the the question is here, see, they see the people, you know, they do all kind of evil, you know, they disobey, they cheat, they steal and everything. Seems like everything goes good for them and those, the few, they, they obey the Lord, they seem like they are in disgrace, you know. Today, we, a lot of people, they think the same way because of the, but the, you know, God's justice always prevails, you know, judgment comes, you can be, and we can go by with, with all kind of evil, you think you can buy, you don't get by in this life and we don't get by in the next. So, and the people, so they are concerned about that, you know, from now on, we'll say, I mentioned already, and the application for us, you know, this passage is, when you say, what good does, you know, to serving God, you know, is, we are really saying, you know, what good does it for me, what, what I can get, you know, if I serve the Lord, you know, in that church, what I can get from that, that's always will be the question, you know, or me, myself, and I will always, you know, our self-centered, you know, you know, we do something like, especially in America, you know, I do something for the Lord and the inspector right away, the Lord, I know, okay, I did, I serve, so I can get something back, you know, the Lord always, we get more than you to ask or even imagine, but it was not the purpose, you serve God, that's, you know, the, that's the main point, our focus is selfish, our real question should be, what good does it for God, what my service, what good it does for the Lord, whatever my service, we must serve God, because, you know, He is God and He is worth of our praise and He created, we, God, you know, lead us, you know, you are a creature and God is a creator, so you, we, by name, you, He deserve our worship, and the last, the last message, the last point of the message, you know, the Lord is coming, so when I already touched on that, you know, for those who commit to God, it will be a day of joy, like the day of the soul, of usuring in the eternity, so this is a talk about the final judgment, you know, and those who have begun our God will be like straw to be burned up, you know, the Bible says, this was taken from the chapter 3 of Malachi, the Lord Almighty said, the day of judgment is coming, burning like a furnace, the arrogant and the wicked will be burned up like straw on that day, they will be consumed like roots, like roots and all, you know, this talk about the final judgment, like in the book of the Apocalypse of Revelation, you know, in times of this prophet, you know, he is just going to give a little John the Revelator goes more in detail, but this prophet, he takes a little bit of the final judgment, to conclude, you know, to help prepare for that day, what is that day, the great judgment, if our Lord comes before us, or you and I meet him before, or that mean on this physical law, we die and we meet the Lord face to face, either way you are going to meet him, or he comes first, or you, we die first, so to help to prepare for that day, God is sent that prophet foretold by Malachi, who is John the Baptist. The New Testament starts, you know, begins with this prophet again calling people to repent from their sins and to turn towards God, so it was the message of Malachi, was the message of the Lord of Jesus Christ, John the Baptist, and was the message of all of Jesus Christ, and after all of Jesus Christ, was the message of the Apostle Peter, Paul, and all the followers of the disciples, they start preaching the same message, the same message to repent and to receive the forgiveness of sins. Such commitment in the name of God, always in the name of man's sacrifice, the Christian life is the life of sacrifice, a lot of people, you know, the always is, and everything is like a sea of rocks, but you go like everyone to trials, and God will be with us through the end, so that's the, always you have that assurance, God promised, I sure I'll be with you until the end of the day, so sometimes you don't feel His presence, but God, He always does, He never ignores, He said again in Hebrews, I never leave you, I forsake you, so He cannot be with us until this life ends, and, but He said in the Gospel of John, in this life you have tribulations, trials like everyone, but God gave us the peace, and He gave us the strength to endure any kind of trial. It requires sacrifice, as I mentioned, of God is the part of the Christian life, and you can be sure, in the end of what was the question, why He served God, because of what, in the end, when it will be that day of, when we meet God, whatever He did, we just did for Him, that will be rewarded, whatever we did for ourselves, of our self-centeredness, so that thing will be like straw, like, like the Apostle Paul explained very good in the, in the third chapter of the, the first impeachment of the Corinthians, and, uh, the fifth lesson of this passage, especially, is, uh, worship and service, you know, must be the, the primary or the center of our life, uh, both now and in eternity, because in eternity we have served the Lord, you don't know what, uh, how we're gonna, uh, gonna be there, but, uh, until we are here, and Jesus said, for it is written, Jesus was, uh, with the wilderness of Satan, so Jesus answered the enemy like this, Jesus said, for it is written, worship the Lord your God, and serve only Him, so this from the Gospel of Matthew, first of all, worship, and second, we serve God, so that, and the rewards, of the elders, most of them will be for next life, and this was the message of, we pretty much proclaiming in Portugal, this always is not a pleasant message, but I, uh, whatever I, I proclaim, whatever was God's Word, I don't, I don't, I don't, I don't, I don't, I was not myself, I wrote the Bible that, that's the truth of God's Word, and do we gotta believe or not, and, uh, and, uh, as I, to conclude, it was, uh, uh, I, in the beginning of the day, it was the same message, Malachi, John Baptist and Jesus always called people to repent and have a personal relationship with God, to, to attend that, what am I supposed to do? Jesus came and deal with that problem, John for to him, and he came and died for our sins, so the penalty was already paid, and God accepted by his shedding of the blood, so what am I supposed to do? Uh, uh, as the, the, Jesus said, repent of your sins, and you, and to be forgiven, and you're gonna receive the Holy Spirit when you have a place, a relationship with God now in this life, and when this life ends, you never know when, it can be tomorrow, and under years for tomorrow, have a place in God's eternal things, so this promise is in God's Word, you're gonna read the Word, this last prophet was, uh, only for small chapters, you can read it in 20 minutes, and he said a lot over there, you know, especially the prophecies already fulfilled, and those, they still to come in, and in the future, and, uh, and I pray always anywhere in Finnish, you know, for those, is they exercise authority over there, the President of the United States, the Senate, the Congress, all the, our governments, the mayors of the towns, and the police, the firefighters, and the people, they, they, they do service to, to protect us, may the Lord bless them, and keep them safe, uh, always I want to pray, too, for the, this pandemic, coronavirus, the people, more people, uh, get vaccinated, and we pray for those, uh, they, they work in the front lines, to the, the Lord protect them, and, uh, and, uh, put his hand on them, and, uh, and we pray for this virus, we vanish from the face of them, uh, and this, and, uh, I hope you have a nice week, so this is a Saturday, so we get a nice week, and next week, we'll be here again with another message in Portuguese and English, in English. Until then, God bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. God bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. 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 Amen.